Olá queridos, sou o Charles Guerreiro e este é o canal Tudo em Dica. Tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos apresentar 6 dicas sobre a cúrcuma. A cúrcuma funciona como um anti-inflamatório e um analgésico, principalmente nas doenças como a artrite hematóide e a artrose. Já existem várias pesquisas científicas que avaliaram o uso da cúrcuma, tanto para prevenir como para ajudar a tratar o câncer de várias localizações, colo retal, pâncreas, próstata e mama. A cúrcuma também é útil para ajudar a prevenir e ajudar a tratar o mal de Alzheimer, uma doença que assusta muitas pessoas. A cúrcuma também é útil para prevenir e tratar as doenças cardiovasculares, com destaque para a aterosclerose e também ela é útil para reduzir o tão temido colesterol. A cúrcuma é útil para o tratamento da doença inflamatória intestinal, tanto para a doença de Crohn como para a doença retocolite ulcerativa. A cúrcuma também é útil para o tratamento da síndrome do intestino irritável. A cúrcuma ajuda a prevenir e ajuda a tratar o diabetes e também o pré-diabetes. Na Índia, que é um país que costuma consumir muita cúrcuma, as pessoas costumam ingerir de 2.000 a 2.500 miligramas de cúrcuma por dia, o que equivale a 100 miligramas de curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma. Uma colher de chá de pó de cúrcuma possui 3 gramas. Então a dica é que você comece consumindo meia colher de chá por dia. Enfim, a cúrcuma tem muitos benefícios e nós não conseguimos esgotar todos aqui. Sugiro que você pesquise sobre a cúrcuma, porque os seus benefícios são muitos, muitos benefícios que essa raiz amarelada, amarela alaranjada, tem para a sua saúde. Vale a pena consumi-la se você não possui uma das contraindicações para o uso da cúrcuma. As contraindicações para utilizar curcuma são gestação, lactação, doenças biliares como cálculos biliares e o uso de anticoagulantes como o AS. Se você gostou desse vídeo, levante o dedinho para cima, compartilhe com seus amigos e familiares, assine o canal, lembre, lembre de assinar o nosso canal, aperte aí no botão vermelho, aperte no sininho e até a próxima. Tchau! Tchau!